O que é isso? O que é o carro da polícia? Meu Deus do céu! Ah não! Meu Deus do céu! Daquela aquecida a gente já começa dando um mortal aqui Rapaz, nós é... É mínima É descalculado É a primeira de aqui Já vi daqui Vamos motinho! Ombro já ficou de noite, mas isso não impede a gente de fazer isso Só dá uma dificultadinha, mas nada que nos impeça A gente posiciona a moto aqui certinha Pra mirar nesse entre esses dois negócios aqui Não dá... Olha... Olha onde a gente colocou a nossa moto A gente pega mais distância aqui E vem por aqui, ó Dá uma empinada aqui É você? O mortalzinho não vai cair onde? Meu Deus! Ainda não valeu se eu gostei? Então eu pego essa antena aqui, ó E pulo pra outra, rapaz! Meu garoto! Meu Deus! Meu Deus! Ei! Aí, na moral, dá pra subir naquele telhado E também A moto aqui certinho Certinho O telhado lá, ó Ó, a planeja, ó Ó, 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 ó Que que eu faço? Meu Deus! Alguém poderia, ó, cair em cima do trem Eu vou subir em cima desse negócio aqui, ó Calma aí, calma aí Agora vai, agora... Se liga o grind do garoto moleque A gente faz uma graça aqui, né Pra subir no telhado Passa perto do poste aqui Joga pra direita E pega essa rampa aqui Pra gente subir ali, ó Nesse lugar aqui, ó, também Que é mais fácil com a moto, né Porque eu sou, eu sou um monstro Na hora, né A gente voltar a dar uma brincada Com a nossa criancinha Que afinal, ela é o poder aqui do canal Tá ligado? Aqui, ó Vim falar pra vocês Que hoje eu tô poucas, tá ligado? Porque aqui é mínimo A gente já começa subindo aqui Olha só, já vem pra cá Tendo dar uma zoada pela cidade aí Fazendo coisas aleatórias Tipo isso aqui que a gente tá fazendo agora Que eu não entendi nada Nada mais novo no lugar Um pouco diferente Fica mais calma no estaciona Moleque do céu A gente tá vendo que eu já Pelo outro lado aqui Pela janelinha aqui, ó Tá ligado? Dando mortal Moleque, segura esse pariu Mano do céu Não tô acreditando nessas coisas que eu faço, cara Eu tô acreditando Eu não consigo aqui planejando Fazer nada, tá ligado? Eu tô simplesmente fazendo E as coisas estão acontecendo Na verdade, só queria subir numa daquelas sacadas ali Será que dá pra subir na sacada Que você pode nos oferecer de manobra, Matinho Olha isso aqui Passa pra cá Escala pra cá Ali em cima Consegue parar aqui em cima? Aqui em cima Vai, Gado Jesus também surfe em carros É só eles virem correndo Dado um pulo